Eu penso em melhorar cada dia, jogo a jogo. Agora, como eu falei, as coisas estão acontecendo como eu quero. Trato de melhorar, de escutar mais. E é jogo a jogo. Depois as coisas vão acontecer naturalmente. E também todo mundo tem condições para jogar. Acho que dia a dia você tem que treinar. Tem que demonstrar no treinamento que você quer ser titular. Todo mundo quer ser titular, mas você tem que demonstrar o chichi que decide. Mas eu estou muito contente agora. Estou passando um momento muito bom. É a primeira vez que eu me sinto um pouco mais confiante agora. Então, vou trabalhar para seguir nesse caminho. Falaram que eu tenho condições de jogar aqui no Corinthians. Teve proposta no ano passado para ir a préstamo, também para uma venda. Mas eu queria ficar aqui. E eu falei para eles que eu queria ficar aqui porque ainda não fiz nada aqui no Corinthians. Queria jogar, queria ser titular aqui. A continuidade que eu não tive aqui no Corinthians. Perdi a seleção, mas sempre meu sonho é jogar aqui na seleção. O sonho da família é jogar na seleção com meu irmão. Ele está sempre aí lutando para ser convocado. Então, Deus quiser que agora tenha a oportunidade. E eu vou voltar aqui no Jesus. E aí Obrigado.